Bom dia, faz o pior aqui, manda umas arremessas, porra aí, será? Não, você tá vendo esse mistério aí? Esse mistério aí, gente, não dá mais um agora? Muita gente, não é muito? Eles não estão juntos, sim, não pode mudar. Não, é como chamaram a galera pra voltar, né? Chamaram o que, mestre? Chamaram o que? Chamaram o que? O que? O que ele te chamou? Contratou o nome, você não está contando o nome, você não está contando o nome. Você não, hein? Contratou, não está contando o nome. Não está contando, não está contando o nome, eu estava contando o nome, eu não estou contando. Chamaram os brincados, eu vou botar. Eu tenho as coisas do mecânico, não sei de mal, né? O senhor não o chamou, não tipo, massinha aí, tiveram o reflácio ontem. O senhor. Não, obrigado. O senhor não já viu que eu ia voltar para mim. O senhor não vai tentar viver, não! Aí, que é coisa delimação? Eles caras que eu tira a partida, não. Lu, chama o senhor sabe porque é? Aos do bar naquele gargalo, r bochão aqui, dentro do irmão. É? Não sabe por que agora? Porque é seis meses pra poder chamar de volta Pode chamar antes de seis meses não Nada, nada ele tá falando com a câmera Tem tipos empregados não Não fala não Não fala não Esse aí é o último dia, é sexta-feira Não, mas eles já viram Um berlinho sempre a berlinho sempre a Os dois cajuntos, mas nenhum dos dois cajuntos ainda Ele fez o que tá fazendo qualquer coisa Se você senta Faz o que vai errar não Eu? Sim, é o que você viu? É isso Uma gaiva por mim Uma gaiva? É nóis, hein? Meu irmão Eu acho que não tá bom Mas eu tô achando que a gente ia ficar até a gosto aqui A parte do nosso cabelo Tava na casa de Alex Até que eu voltei Até que eu voltei Ficou o Wesley Pedrante e tal Tomar aqui não Mesmo os caras bons Bom tempo de sair vai ser difícil de voltar Tava na casa Meu irmão Meu pai Meu pai Eu mando essa garacinha Essas mulheres doido aí Por que eu vou filhar, mano? Na verdade foi que eu fui nos três casas Sem contar nem mesmo Aí meu irmão foi Aí meu irmão foi Ficou na minha Organização assim Aí minha filha Toma cuidado O negócio tá usado 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 Segundo Pedra Poder 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 O moleque chamou você pra ir pra aquele barco? Qual o moleque? Lá do vetorono? Vai chamar aí o cavaleiro Vai entrar no verniz Vai entrar no wi-fi Os os móveis não estão ativados Os os móveis não estão ativados Se ele estiver ativado, ele não vai funcionar Vai ligar? Vai ligar e conhecer Pensa, mas deve até aluguir Conectar Tem umas nove horas, você reclamar? Tá, né? Esperar gelar esse mistério, tá? Esperar um café É verdade Você viu que o cara está ligado Mas é outro Tá aqui do lado É lá não É restaurante aqui É um É um É um Próxima parada Flechão Aliás,opAir Locais Avocados Coloque Atenção Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.